Eu era um jovem que via nesse contexto social periférico, acho que da maioria dos brasileiros, dos anos 90 ali, que eu peguei um pouco da pichação, já fui um nome de gangue de pichação, e nos anos 2001 para 2002 eu conheci o grafite que me despertou, me deu essa identidade artística, que me fez eu sair daquele vínculo que eu tinha, com as pessoas que eu convia, e me fez abrir a mente. Depois disso, o engraçado é que eu fiz uma oficina de grafite, eu não era ninguém na arte, e três meses depois eu estava pintando com um amigo meu numa vernissagem do Kate Henry, lá no CCBB. Então, eu pulei, eu tive identidade, eu saí de um lugar onde eu era anônimo, onde eu achava que eu ia ser só mais um que eu tinha me entregue, eu tinha me entregue. Eu achei que eu ia morrer antes dos 18, e fui para a arte, e gerou isso tudo. Hoje em dia eu vivo da arte, completamente. Iniciei também num projeto social, que foi aqui na Jovem Expressão, aqui na Praça do Cidadão. A partir daí, assim, de uma oficina, você vai ganhando um gosto. Eu já trabalhava com artista, já era artista plástica, anterior era isso. Mas a arte urbana, ela se torna necessária quando você compreende qual é a função dela na sociedade. E é exatamente essa palavra que eu ouço para mim, de ressignificar. O grafite, ele trouxe para mim um novo jeito de viver, uma nova forma de viver e de me enxergar. Assim como mulher, né? Deu, assim, de eu me ver na rua, de eu estar na rua, né? E muitas vezes a rua é um ambiente que é meio inóspito para a gente, né? Mas assim, a gente está na rua, às vezes a gente está só mais com uma amiga, mais com alguns amigos, né? E assim, a gente está se apoderando desse espaço. Então, assim, é algo que me trouxe muita força, assim, até para o meu lado pessoal, né? Porque através do grafite, eu, né? Essa palavra que hoje em dia todo mundo usa, né? Empoderamento. Eu acho que lá em 2006 eu comecei a ser empoderada através do grafite, né? Eu conheci o grafite depois que eu fui diagnosticada com uma síndrome rara, chamada Síndrome de Guillain-Barré, que me tirou todos os movimentos do corpo. Eu perdi tudo. Eu fui parar numa cadeira de rotas, eu não tinha movimento nenhum. E aí, com o tratamento, eu perdi o meu emprego e tudo mais. Teve uma série de coisas que vieram após disso, eu literalmente perdi tudo. E com o tratamento, eu já não tinha mais esperança nem de voltar a andar, nem de recuperar os movimentos e tudo mais. O grafite apareceu nesse momento na minha vida. O projeto Cartel Grafite, ele nasceu da minha vontade, da vontade dos meninos de poder levar essa esperança que fortaleceu cada um de nós para outras pessoas também. Para que as pessoas tenham essa esperança de que, mesmo que tudo seja tirado da gente, a gente pode fazer arte que isso resignifica. E isso é capaz de reconstruir e de transformar a vida da gente de uma forma maravilhosa. O grafite, ele leva a gente a lugares inimagináveis. Em dois anos, eu consegui viajar quase o país todo com grafite. E alcancei coisas que eu não acreditava que era possível através da arte. E é isso que a gente quer trazer. A gente vai fazer uma série de oficinas e no final a gente quer fazer um festival de grafite para que as pessoas que participem das oficinas tenham esse contato também com os artistas daqui, com os artistas da Quebrada, para que elas se sintam também inseridas nesse meio. A Ceilândia é tida como a periferia de Brasília. Eles colocam Brasília como centro e a Ceilândia como o lugar periférico mais segregado do centro. Então, assim, a importância da gente estar aqui fazendo esse trabalho é que a gente precisa fortalecer e fomentar espaços culturais que fortalecem a cultura daqui. Porque se eu trago, digamos, uma artista plástica para fazer uma oficina aqui, as pessoas não vão se identificar tanto quanto eu trago uma oficina de grafite, que é uma cultura daqui, que as pessoas vivenciam isso, que elas vão conseguir se expressar através daquela arte. Eu acho que a importância para o lugar... Uma vez eu vi uma pichação na internet, estava escrito bem assim, o lugar onde não tem cultura, a violência vira o palco principal. E realmente, né, eu acho que quando a gente... Eu falo pela grana, assim, porque às vezes eu vejo muito artista mais focado na grana, não que ela seja ruim, a gente precisa dela para ver. Mas eu digo mais como causa social, ou nem social, acho que humano mesmo, assim, nem de pensar no próximo. Então, eu acho isso uma importância, ter um espaço aí para a gente poder estar trazendo as pessoas a ter contato com a arte. Eu já tive o prazer de fazer uma exposição aqui, a gente faz uns encontros, que era o Black Book, a gente vai estar conseguindo dar aula de desenho, e ali eu estou montando a Graffiti Shop, junto com outra amiga, a gente vai trazer express, materiais, para estar trazendo um pouco de arte, eu digo assim, de... A gente se aprofundar um pouco mais, né, porque a oficina o cara explica algo aqui e vai embora, né. Eu acho que conviver, a pessoa vir, estar junto, e saber o que é folha, o que é gramatura, qual um lápis de cor bom, qual uma tinta boa, eu acho que isso já traz as pessoas a subir um degrau a mais, né. É importante que não só as pessoas que querem conhecer a arte, elas conheçam, mas também as pessoas que fazem arte e tenham a capacitação para continuar fazendo, porque hoje em dia a gente vê muitos artistas que fazem arte, mas não conseguem se inscrever no edital, não conseguem escrever um projeto, não conseguem apresentar o portfólio, ou se apresentar no mercado de trabalho. E a gente quer trazer isso, quer aproximar os artistas da gente, aproximar a galera de novo, e trazer essa... devolver a eles, né, a possibilidade de fazer arte e de viver de arte também, porque isso é importante. E a gente tem que aproveitar e agradecer o que está acontecendo agora, e eu espero que isso só se multiplique, porque tem muitas pessoas ainda que precisam mostrar para que veio ao mundo, assim como nós. Então, esse espaço é para só somar mesmo e trazer mais possibilidades para novas pessoas. É para resgatar isso, né, da gente estar mais próximo, de estar pintando mais junto, de estar desenhando mais junto, de estar promovendo arte. Juntos a gente é mais forte. O grafite é a arte periférica, que hoje em dia ganhou galeria e acessou vários lugares, né. E hoje em dia você vê outras pessoas fazendo arte, a street art, que hoje em dia ganhou os olhos das galerias, mas a galera do grafite que iniciou isso, que tem uma puta qualidade, que tem um puta trampo, você não vê na galeria. Essa cidade que eu espero, esse legado que eu quero deixar, é isso, que possa ter pessoas que realmente fazem, que têm amor por isso também na galeria. Porque muitas vezes a gente vê o artista na galeria, mas é aquele artista, que nem esse brother nosso, o Elon, que sai 4 horas da manhã, pega a cargueira dele, a bicicleta da cargueira, coloca spray, coloca pão, com manteiga, café, nunca vai entrar na galeria. A pessoa, às vezes, ela nem tem, vai ter contato com a arte, vamos supor, com ir numa galeria, com o professor, que vai explicar a história da arte, eu quero deixar um legado, se eu tiver, pra pessoa que é, que tem pouca informação, olhar e se sentir, olhar pra mim, saber quem eu era, e falar, mano, eu vou fazer também, entendeu? Minha arte é pra um moleque, sei lá, um maloqueiro mesmo, que não tiver, muita expectativa de vida, ele olhar e falar, pô mano, esse cara, ele era da Ceilândia também, pô, pô, esse cara, ele era pobre também, ele fez, eu vou fazer também. eu sempre choro, porque o grafite me devolveu tudo, e, eu quero devolver também, pra aquelas pessoas, que não tenho esperança, de ter novamente, eu quero que a arte, seja acessível sim, como eles me deram, a oportunidade de acessar, porque a minha trajetória, tem muito de cada um, desses três aqui, e, ela me deu a primeira oportunidade, de pegar um spray, essa aqui, pintou o meu primeiro trabalho comercial, comigo, e esse aqui, me incentiva todo dia, a não parar, e é isso que eu quero deixar, para as outras pessoas, que, elas olhem para a gente, como artistas periféricos, como artistas da Ceilândia, como pessoas, que não tem muito, e que nasceram sem muito, mas que chegaram lá, e que para elas, também é possível, e também, elas são capazes, de alcançar, eu admiro demais, essa minha equipe, eu admiro demais, cada uma dessas pessoas, não só pelo trabalho, que elas exercem, mas pelas pessoas, que elas são, pelo que elas, se propõem a fazer, pela comunidade, pela, porque o grafite, ele não é uma arte, para a gente, ele é uma arte, para as outras pessoas, é uma coisa, que a gente se dá, por inteiro, para alcançar o próximo, e para abraçar ele, por onde ele estiver, independente, de onde seja, e é esse, o legado, que eu quero deixar, e é por isso, que esse projeto, nasceu, e é, essa a força, que vai mover, que vai levar ele, para frente, e desculpa, pelo choro, tudo mais, é, isso, e não? O que? O que? O que? O que? O que? Obrigado.